Música Reset semanal do dia No PS4, o assalto do anoitecer da semana é do sabre decaído E estes são os modificadores ativos da semana Maior quantidade de inimigos e eles são mais resistentes e agressivos Aumento de dano das armas principais Música Aumento da quantidade de inimigos Aumento do dano causado quando o personagem não toca no chão Então sempre que lançar uma granada Ou qualquer outro tipo de ataque Procure ficar pulando Aumento da resistência dos guardiões E quase zero de recuperação Com este você pode correr mais riscos Mas não abuse da sorte Este assalto tem spots que podem lhe ser úteis Música 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 Clique para conferir o vídeo de estratégia completa do assalto Não se preocupe Eu sempre tenho em vista a estratégia Funciona mesmo com modificadores diferentes É só você fazer os ajustes de seu personagem conforme os modificadores atuais Música 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 Obrigada por assistir Eu sou o meu 37 Enquete E este é o meu mundo Música Música Música